A CIDADE NO BRASIL Porque eu tenho uma coisa muito simples pra dizer E o meu filme, eu gostaria que ele pudesse ser um pouco útil pra todo mundo Pra ajudar a gente a enterrar o que de morto a gente carrega Então faz pra mim O que é? Oi gente, ela não é atriz não? É atriz Eu trabalho com a Bianca? Trabalho Com esse negócio de teatro? Então toma Vai lá, me dá o copinho, neném Vai lá E faz pra mim Vai lá, faz conta que eu sou seu cliente Ah, não Não, não vou pegar não Não, tá fazendo um filme É Que? Não Não, tem personagem Tem? Juro? Juro Juro Obrigado.